A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Ah, é a última, não é? Não, não, não. Acho que não era o Alberto Fischer. Era a última hora. Acho que era o Alberto Fischer, mas... Vi sessenta demoradas waves. Só o Alberto Fischer. Ó! Por que fica assim? Tá, eu tenho que fazer assim. Hum! Pegou aqui. Agora? Esse aqui também. Ah! Fechar aqui, viu, Sérgio? Pois é. Pode tomar aqui, Sérgio. Isso aí, né? O que que não fez? Deixa aí. Só uma coisa. Vem nós.